e mais uma semana de muitos nascimentos aqui na propriedade e nós chegamos agora né ao 31º nascimento do ano agora são 31 até o momento né não tivemos nenhuma perca de morte todos estão né alguns estão fracos né devido a mãe não tem leite e tá tendo a mamadeira mas em 70 por cento dos nascimentos são perfeitos né as mães estão correspondendo muito bem na produção de leite nasceu mais esse morrego aqui saiu mais esse bolinho lindo demais é ele é um mestiço na edição tenezes e o lindo além do livro essa daqui é uma ovelha de segunda cria né é a segunda cria dela é uma ovelha não tão grande né ovelha de 35 40 quilos forte menor né mas essa ótima cria aí ó então nós estamos fazendo 31 nascimentos todos esses nascimentos aqui acompanhando aí alguns gostam desses vídeos outros não gostam mas eu tô gravando né quem quiser assistir bom quem não quiser faz parte né é para mostrar todos os nascimentos é que estão saindo aqui na propriedade a evolução né como é que está fazendo nascimento e trouxe muito burro bonita trabalhando tudo em vídeo para você mas você falou por aqui quiser comprar os próximos vídeos se inscreve em nosso canal né tá saindo vídeo toda semana inclusive vídeos assim né e também deixa aquele like para a gente muito forte nosso trabalho e também aquele comentário bacana se você assim gostou do vídeo me espécie por aqui com mais esse vídeo né espero que tenha gostado até o próximo o 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